É o seguinte, como você sabe, nesse exato momento tá rolando a Comic Con de San Diego, que é o maior evento de cultura pop de super-heróis do mundo. E saíram algumas informações sobre quem será o principal vilão de The Flash quando acabar a crise nas infinitas terras. E eu tenho certeza que você vai ficar muito animado. Então vamos parar de rolar aqui e vamos pro vídeo. Olá, Hero Maníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. E é o seguinte, cara, olha só. Você vai precisar ficar muito animado, porque eu tô, não sei como contei o que eu tô sentindo agora. Mas eu preciso passar essa informação pra você, né? Então vamos lá. Quando perguntado sobre quem será o grande vilão dessa sexta temporada de The Flash, o showrunner da série Eric Wallace não confirmou de fato a identidade. Falou, ó, vai ser esse cara aqui. Mas ele deu muitas informações. A primeira é que será um homem, mas ele falou que não tiveram referências a esse vilão em nenhum momento da série, que ele é um cara que vai vir dos quadrinhos do Flash. Ou seja, então não será o Godspeed, não será o Mestre dos Espelhos, não será nenhum desses que a gente viu até hoje na série. E falou que esse vilão terá uma ligação emocional muito forte com o Barry. A mais forte desde Gilbert Town. E isso é o que diferencia ele dos outros vilões que a gente viu na série até agora, né? Do The Volk, do Cicada, enfim. Vai ser uma dinâmica parecida com o que a gente viu com o Town e com o próprio Savitar também, que tinha uma ligação emocional muito forte porque o Savitar era o Barry, né? E uma ligação emocional mais forte que ia ser impossível. Ou não, né? Vamos ver o que eles estão preparando aí pra esse vilão. E aí pra dar um contexto, ele explica que o Barry vai estar passando por outro desafio emocional, além de ter perdido a Nora. Tipo, ó, foi um desafio emocional, perdeu a filha. Aí vai ter uma outra coisa que vai fazer ele ficar emocionalmente abalado, entendeu? Ele vai ter que superar. Igual tem quase todas as temporadas, né? Só que dessa vez vai ser diferente porque esse vilão vai estar passando por circunstâncias parecidas. E isso vai acabar aproximando esse vilão com o Barry de uma forma muito sombria. Vai ser algo totalmente diferente do que a gente viu com os outros vilões das outras temporadas. Isso me lembra um pouquinho o que a gente viu com o Zoom, né? Porque o Zoom passou por uma circunstância emocional muito parecida com o Barry. De ter perdido a mãe daquele jeito, de ter visto ela morrer na frente dele. Só que aí, diferente do Barry, não teve ninguém pra adotar ele, coitado. Ele ficou no orfanato, depois virou um serial killer. Então esse drama emocional, né? Que também foi o drama que o Barry foi truando na segunda temporada, que até no final ele volta pra salvar a mãe dele. E aí o drama de perder o pai também. Isso meio que aproximava o Barry e o Zoom. Só que a diferença era que o Barry tinha lidado de uma forma diferente, né? Ele não tinha virado um bandido. Justamente pelo amor que ele teve do Joe, do Joe ter criado ele, dado uma família. E a mesma coisa na terceira com o Savitar, que era mais próximo ainda porque era ele. Então, cara, é isso que tá faltando, entendeu? Tem que ter vilões velocistas que também tenham drama emocional com o Barry. Essa coisa de devol, de cicada... Tá, tentaram, beleza, vai. Vamos voltar pra base, voltar pra raiz ali. Vilões velocistas que tenham ligações emocionais com o Barry. Mas apesar dele não ter revelado quem é, temos um palpite de quem pode ser esse cara e muitas teorias, cara, baseadas em tudo que a gente viu nessas temporadas da série. E antes da gente continuar, já deixa seu like aqui embaixo pra você receber todos os vídeos do canal, porque amanhã já vai sair trailer da sexta temporada de Flash, cara. Da Oitava de Arrow, do Supergirl, de todas as séries. Então, vai ter análise aqui. Eu vou postar o trailer também, reagindo, enfim. Então, pra você receber os vídeos, deixa o like. E se você ainda não é um Hero Maníaco, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, manda pros seus amigos aí também, que a gente tá quase chegando em um milhão de inscritos, hein, moleque? Falta só setecentos e poucos mils aí. Mil ou mil? Setecentos e poucos mil. É isso. Então, se inscreve que a gente tá quase chegando. E agora, continuando o vídeo, baseado nessas informações que o Eric Wallace, o showrunner da série, deu, cara, eu acho que o vilão ideal pra essa temporada seria o Azucobalto. Por quê? Porque nunca foi mostrado nada dele na série, entendeu? Nada, gente, nenhum. E ele é exclusivamente dos quadrinhos. Então, os vilões dos quadrinhos do Flash, ele é o que tem uma ligação emocional mais forte. Por quê? Porque ele, na verdade, Malcom Town, que é o irmão gêmeo do Barry Allen, que não foi criado pela família Allen. Ele foi criado pela família Town, por isso que o nome dele é Malcom Town. Inclusive, ele é até um dos ancestrais do Wilbur Town. E ele é um velocista, entendeu? Essa é a temporada ideal pra eles colocarem o vilão velocista de novo. E aí, cara, como eles vão focar nessa relação emocional entre o Barry e o vilão, eles vão ter semelhanças parecidas. E o Barry já passou por muita coisa emocionalmente. Já perdeu o pai, já perdeu a mãe, já perdeu a filha, já quase perdeu a esposa, entendeu? O Barry já é muito carejado, não tem muito mais do que ele sofrer. A não ser ele descobrir uma falha da família dele, do pai e da mãe, né? Uma mentira que não contaram pra ele. Ele descubra que o Harry Allen não era tão perfeito assim, e quem sabe tinha uma família escondida. Talvez eles não façam totalmente fiel aos quadrinhos, e não façam com que o Malcom Town seja o irmão gêmeo do Barry. Mas eles podem fazer com que seja o irmão mais velho, que nasceu antes dele, e aí a família não pôde criar. Ou então um caso que o Harry tinha com uma outra mulher da família Town. Então esse seria um drama emocional novo, e muito forte pro Barry. E esse seria um drama emocional muito forte, e que ligaria ele com o vilão, entendeu? Iria aproximar eles de uma forma sombria, como disse o Eric Wallace. E aí, pra não ser totalmente igual aos quadrinhos, eles poderiam fazer com que não fosse o irmão gêmeo, mas sim um filho fora do casamento, ou um irmão mais velho, porque senão o Grant e Gus iam ter que interpretar de novo o vilão também, entendeu? Iria ficar pesado pra eles, tinha que colocar um outro cara pra ser. E quem seria o cara perfeito pra ser o Azucobalto na série? Acertou quem falou Ed Thawne, porque ele já tem o nome Thawne, entendeu? E olha que rolo que ia dar se o Ed fosse irmão do Barry. Primeiro, eles iam ter que descobrir que o Ed na verdade tá vivo, porque ele entrou na singularidade meio morto, ele não tava totalmente morto ainda, foi sugado, caiu em outra terra, e aí lá, ele se recuperou e ficou preso lá, porque ele não sabia como voltar pra Terra 1. Só que aí vai ter a crise nas infinitas terras, que vai juntar todas as terras. Então, a terra que ele vai estar, consequentemente, vai ser a terra única, a única terra. Então, ele vai estar na mesma terra do Flash. Só que aí ele vai ter um impacto muito forte, porque ele vai descobrir que a Iris casou com o Barry. E aí ele vai se sentir rejeitado. E aí ele se tornará o vilão. E aí ele descobrirá que, na verdade, ele é irmão do Barry. E aí esse vai ser um impacto emocional muito forte pro Barry, entendeu? E pra ele também. E isso vai aproximar os dois de uma forma sombria. Tá aí, CW? Fácil. Mas aí o que quebra essa teoria do Ed e seu Azucobalto, é que eles já falaram que o vilão não apareceu na série ainda. Ele é totalmente dos quadrinhos. Então, nesse caso, o Azucobalto teria que ser um outro cara. Mas pode ser também, entendeu? Sendo o Ed ou não, faça um cara que tenha uma ligação emocional com o Barry. E aí, tira essa parte do Ed. O Azucobalto vai ser só um outro cara, que é irmão do Barry. Mas eles podiam fazer o seu Ed. Vai ser tão bonito, cara. Só que assim, eu concordo que ia ser mais fácil e mais coerente eles fazerem Azucobalto não sendo o Ed. Porque aí, né, não ia ter essa coisa dele voltar vivo de outra terra e ter o drama com eles, não. A ligação emocional que eles iam ter, que iam aproximar os dois de uma forma sombria, é os dois serem irmãos. Cara, na minha opinião, tem que ter isso na série. Porque o Will Bartown, que a gente vê na série, ele é muito fiel aos quadrinhos, entendeu? A origem dele, o traje, as motivações. Ele é o vilão mais fiel que a gente viu na série até hoje. Então, se ele tem toda essa fidelidade, automaticamente, o passado dele, né, de ser descendente do Malcolm Town, também tem que ser fiel. Então, tem que ter o Malcolm Town. Tem que ter essa ligação sanguínea com o Barry. Principalmente pra fazer sentido com toda essa fidelidade que eles colocaram no Town até hoje. Mas agora teve outra coisa que me intrigou. Porque nos quadrinhos, o Malcolm Town é um ancestral direto do Will Bartown, como eu já falei. E na série, o Ed é quem é esse ancestral. Porque o Town não poderia deixar o Ed se casar com a Iris, porque senão ele iria desaparecer. Então, o Ed é um ancestral direto do Will Bart. Igual o Malcolm nos quadrinhos. Então, não tem como um outro cara da família Town do mesmo período do tempo, ser também ancestral, entendeu? Então, seguindo por essa lógica, o único cara que poderia ser o Azul Cobalto é o Ed, entendeu? Só que se eles forem trazer o Ed de volta, vai ter que ser muito bem elaborado por causa disso que eu falei agora. Porque senão tem muitos dramas envolvidos, entendeu? O drama do Ed ficar com raiva porque aí ele se casou com o Barry. E aí, toda a vida que ele viveu em alguma outra terra, sei lá, o que aconteceu com ele. Ele já ficaria com raiva disso. E ainda, depois disso, descobrir que ele é irmão do Barry, a não ser que ele também não seja irmão do Barry. E a única ligação seja a dele ficar com raiva porque o Barry casou com a Iris. Só que aí, não teria esse grau de parentesco do Barry com o Town. Você tá entendendo? E não teria um drama que aproxima a Iris da mesma forma. O único drama que eu penso que aproximaria o Azul Cobalto do Barry é eles serem irmãos, entendeu? Porque o mesmo drama descobrir que o pai não era perfeito, entendeu? Mas, tudo não passa de apenas teorias e especulações. Comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso, cara. Se você acha que o vilão vai ser o Azul Cobalto, vai ser o Ed, ou não, é um outro cara. Algum vilão dos quadrinhos do Flash que você conhece que você queria que fosse o principal vilão dessa temporada. Tem várias especulações que dizem que será o Rare Death, né? Que é o Bruce Wayne misturado com o Flash. Eu já falei aqui no canal, tem vídeos falando sobre ele. Porém, já tiveram referências dele na série. Então, não enqueixaria na condição que o cara falou que nunca foi mostrado nada dele na série e que é um cara exclusivamente dos quadrinhos. Mas, comenta aqui embaixo quem você gostaria que fosse o vilão dessa temporada. Porque, mano, os caras estão querendo explodir a nossa cabeça de teoria, velho. Fala o seguinte, pega e manda pros seus amigos que gostam de Flash também que eles vão tudo bugar igual a gente buga. Olha no WhatsApp, nos grupos falam olha isso aqui, vamos ver o que você acha dessa teoria de vilão e das novas informações. Manda pra todo mundo, beleza? E fica ligado no canal porque vão sair mais informações, entendeu? Vão sair trailers, notícias, entrevistas com os atores. Então, fica ligado. E é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.